O meu nome é Bruno Zalmachado, eu sou docente da Universidade de Coimbra, do Departamento de Engenharia Informática. Sou informático, não sou artista, não sou designer, não sou nada dessas coisas. E basicamente a minha área de investigação é inteligência artificial. Portanto, é mesmo isso que eu faço no dia a dia, sempre foi. E venho aqui parar por uma série de felizes coincidências. Felizes ou infelizes, não tenho muito bem a certeza. Quando nós pensamos em inteligência artificial, pelo menos suponho que seja a ideia de quase toda a gente, é um bocadinho aquilo que vemos nos filmes. As máquinas que se vão tornar inteligentes e que nos vão matar a todos, ou que nos vão escravizar ou roubar os nossos empregos, como se os nossos empregos fossem particularmente interessantes, ou outra coisa qualquer desse género. De uma forma ou de outra, tendemos a associar inteligência artificial, resolução de problemas, otimização, xadrez, go, reconhecimento de padrões, etc. Tudo isso é obviamente muito importante e muito interessante, menos o gás xadrez, que é uma enorme perda de tempo, mas isso é só uma opinião pessoal. Mas é apenas parte daquilo que nos torna humanos e daquilo que nos torna seres inteligentes. E eu sempre achei, e já faço, começo a ficar velho, já faço investigação nesta área há muito tempo, e sempre achei que, se nós queremos um sistema inteligente, artificial, nós temos que olhar para outros aspectos da inteligência humana. Por exemplo, a criatividade, os fatores estéticos, os jogos, a ritualização, todas as atividades artísticas são parte integrante daquilo que nos faz humanos, são parte integrante da nossa inteligência, e se queremos máquinas, ok, provavelmente não é grande ideia construirmos, pelo menos parece-me um bocado inútil, é o construirmos máquinas que emitem as nossas capacidades. O que nós queremos é construir máquinas inteligentes que se consigam relacionar connosco, consigam expandir as nossas capacidades, consigam contribuir para uma espécie de expansão cognitiva, dando-nos novas possibilidades, aumentando a nossa inteligência, ou matando as nossas fatores. Mas se queremos máquinas que consigam fazer tudo isto e relacionar-se connosco a um nível mais pessoal, perceber as nossas intenções, as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas ansiedades, as nossas limitações, então, muito provavelmente, precisamos de máquinas capazes, no mínimo, de sentir as nossas emoções, de as perceber, de perceber as nossas motivações, de reagir connosco a um nível artístico, a um nível emocional. E, por isso, é que eu sempre me interessei no desenvolvimento de sistemas artificiais que lidem com este tipo de aspectos e, inclusivamente, a minha tese de doutoramento chamava-se de uma forma algo arrogante de inteligência artificial e arte, como se eu fosse resolver o problema todo de uma vez. Por outro lado, ao mesmo tempo que penso nisto tudo, penso também que nós tendemos a ser, nós, enquanto espécie, tendemos a ser extraordinariamente arrogantes. Nós olhamos para os seres humanos como fonte de inteligência, como única fonte de inteligência, como se houvesse uma coisa chamada natureza e nós fôssemos algo à parte muito especial. Conforme eu disse há bocado, não acho particularmente interessante imitar a inteligência humana, pelo menos para além daquilo que é necessário para termos um agente que consegue interagir connosco. Basicamente, sempre que eu digo isto é um grande choque, já há seres humanos que chegam. Não precisamos de mais. Tão simples como isso. Se nós quisermos construir uma máquina que imita as nossas capacidades, provavelmente, e assumindo que o conseguimos fazer, teremos uma máquina, muito provavelmente, que também imita as nossas limitações. Se há coisa que eu não preciso é um computador que acorde mal disposto, como eu, que tenha que beber café antes de conseguir funcionar, ou que, sei lá, tenha opiniões conforme nós temos visto de alguns dos nossos grandes líderes, ou, felizmente, nem sempre nossos. Enfim, isto, mais uma vez, sou um bocado mau quando eu digo isto em voz alta, mas, frequentemente, vejo mais exemplos de estupidez natural do que propriamente inteligência natural. Portanto, se pensarem bem, façam esse exercício. Pensem bem qual foi a última vez que vocês olharam para uma pessoa e pensaram, epá, realmente é uma ideia brilhante. E qual foi a última vez que vocês olharam para uma pessoa e pensaram, epá, este gajo é mesmo estúpido. E este segundo é muitíssimo mais frequente. Portanto, basicamente, eu acho que esta visão um bocadinho antropocêntrica do universo não é necessariamente vantajosa e, portanto, também sempre me interessei em procurar outras fontes de inspiração. Nomeadamente, a natureza e, neste caso, a evolução das espécies. Não vamos transformar isto numa aula de inteligência artificial ou de informática, não estou para aqui para vos obrecer tanto quanto isso, mas, de forma geral, toda a área da computação evolucionária pode ser resumida nisto, transformar as ideias de Darwin em algoritmos. Da mesma forma que na natureza, ao longo dos milénios, a seleção natural conseguiu gerar uma grande diversidade de formas, uma grande diversidade de espécies, uma grande diversidade de organismos, alguns deles, como nós, argumentavelmente inteligentes. Então, nós podemos imitar estes mesmos princípios numa versão computacional e usar isto para evoluir agentes inteligentes ou, no meu caso, para tentar evoluir artefactos que sejam esteticamente interessantes. Se quem estiver interessado no assunto, eu continuo a achar que uma das melhores instituições é o trabalho do Richard Dawkins. O Dawkins é um biólogo, um biólogo muito famoso e, basicamente, nos finais da década de 80, desenvolveu este programa que vocês estão a ver ali, chama-se Biomorphs, e a ideia era demonstrar como é que a evolução podia funcionar. É, basicamente, uma demonstração do processo evolucionário. Aqui vocês podem se comportar, basicamente, como um agricultor ou como um criador que seleciona estes organismos, ou seleciona aqueles que preferem, esses organismos, o código genético deles vai-se cruzar, vai haver mutações e geram descendentes. E vocês continuam a selecionar e continuam-se a gerar descendentes e, ao fim de algum tempo, vocês conseguem criar estes Biomorphs que correspondem minimamente às vossas preferências, sejam elas estéticas ou outras. Ao mesmo tempo que isto estava a acontecer, há também o trabalho do Eliam Latam. O Latam estava a fazer, basicamente, exatamente o mesmo que eu acabei de escrever, mas à mão, a desenhar tudo no papel. Depois, como é evidente, conheciam um engenheiro informático, transformaram isto num programa de computador, etc. Mas isso é outra história que eu não vou falar. Conforme eu disse, eu já sou antigo e, basicamente, em 1997 comecei a desenvolver este programa. Era um programa chamado Never, foi para a minha tese de autoramento, na altura, e, basicamente, a ideia era mais ou menos a mesma. Vamos passar este slide, que é muito confuso. Vamos, antes, para aqui. O que acontecia, eu apresentava uma população, várias imagens a um utilizador. Inicialmente, estas imagens eram aleatórias. A seguir, o utilizador podia escolher as imagens que preferia e gerávamos uma nova população de imagens. E, agora, voltava a selecionar as que preferia e gerávamos, por acaso, vai selecionar aquela que está no canto inferior direito. Aliás, podem ver que está lá com dois. E gera uma nova população e por aí fora. E, se tivessem paciência o suficiente, ou alunos suficientemente dedicados que vocês conseguissem fechar numa sala e só os deixar de sair de lá quando eles fizessem alguma coisa minimamente interessante, vocês conseguiam, ao fim de algum tempo, evoluir imagens que correspondiam às vossas preferências, sejam elas o que forem, coisas deste género, que foram as imagens que eu eveli na altura e que vos estou a mostrar agora. Podíamos ter aqui uma discussão sobre que tipo de imagens é que podem ser geradas e que não podem ser geradas. Vamos saltar à frente essa discussão. A resposta é qualquer imagem. Isso, por acaso, é extraordinariamente interessante, mas não quero falar muito desse assunto. Eu, na altura, estava extraordinariamente satisfeito com isto, quanto de engenheiro informático, depois interessei-me também em tentar substituir o utilizador, tentar encontrar, por exemplo, uma rede neuronal, uma fórmula ou algo que me permitisse avaliar as imagens de maneira a não ter o utilizador no loop, mais uma série de coisas que eu assumo que não interessam minimamente aos artistas, aliás, até me parecem um bocado ofensivas, para ser sincero, mas, em minha defesa, era novo na altura. Pronto, é esse o meu argumento. Também fizemos outro tipo de coisas que eu acho um bocadinho mais interessantes do ponto de vista gráfico. O argumento é exatamente o mesmo, o algoritmo por trás é exatamente o mesmo, o que muda é a representação. E aqui nós estávamos a brincar um bocadinho com a ideia da ornamentação e de podermos transformar imagens, aplicando, à falta de melhor nome, filtros, ou conforme eu prefiro chamar, programas invoídos, inteligentes e sensíveis ao contexto, filtros, que aplicam um efeito não fotorrealista. Aqui tem uma fotografia original, a que nós aplicamos um destes programas invoídos. Isto foi criado para ser impresso em grande formato. Vou-vos tentar mostrar um zoom, por exemplo, da zona do peito, todas aquelas formas interlaçadas, e é o programa que decide onde é que se põe, que objeto é que se põe em cada ponto, que rotação é que se aplica, etc. Em minha defesa, por exemplo, se vocês olharem para a zona dos olhos, vão ver que os objetos que são aplicados à zona dos olhos são objetos muito mais pequenos, nos permite representar essa zona da imagem com muito mais detalhe, o que contribui, pelo menos na minha opinião, para a qualidade geral do artefacto. E isso é decidido pelo programa automaticamente e é realmente uma das coisas que funciona bem em função do grau, aliás, em função da complexidade da imagem determinada ou local, o programa ajustar de forma automática o tamanho e o tipo de objetos, de maneira a poder conferir mais resolução a essa área. Tudo isto é muito interessante, mas eu hoje não me convidaram aqui para vir falar da minha investigação, convidaram-me para vir aqui e falar, acima de tudo, do trabalho que nós fazemos no Computational Design and Visualization Lab, que é uma coisa laboratória de visualização e design computacional. Tenho sempre dificuldades a traduzir para português. Portanto, eu estava a trabalhar nisto, era um informático satisfeito e realizado, e tinha uma vida calma, e por uma ordem de razões conheci estes dois indivíduos, que alguns de vocês talvez conheçam. Está ali o João Bícar, que é designer, e o António Leio, que é artista plástico. E por algum motivo, aliás, a história é longa, mas isto, não lançamos nenhum álbum, ainda vai acontecer, não é a capa de um álbum, não vos vou impedir a música. Mas na autora, um bocadinho por pressão da Faculdade de Ciências e Tecnologia, e por algumas necessidades, acabamos por criar um curso de design multimédia, e depois é a criação desse curso, e a necessidade, a existência de alunos, antes de mais, a existência de alunos realmente com muita qualidade, e a necessidade de criar um ambiente onde esses alunos pudessem fazer investigação mais virada para o design, mas sempre na intersecção do design com a tecnologia, com a inteligência artificial e por aí fora, é neste contexto que acaba por surgir o laboratório de design computacional e de visualização. E vamos passar para essa parte da apresentação, que eu suponho que seja muitíssimo mais interessante do que estas experiências algo estranhas que eu fazia no passado. O laboratório, hoje em dia, tem cerca de 20 membros, mais coisa, menos coisa, depende da forma como se conta, basicamente é isso. Mas são aproximadamente 20 membros, é um laboratório multidisciplinar, nós fazemos coisas de design computacional, design narrativo, visualização de informação, e como temos que ganhar dinheiro para gastar nessas coisas, também fazemos inteligência artificial pura e dura, coisas bem aborrecidas para empresas, otimização de rotas, e essas coisas todas. Faz parte. Conforme eu disse, temos um número relativamente grande de membros, são cerca de 20 pessoas, e isso inclui engenheiros informáticos, matemáticos, biólogos, designers e uma série de alunos vindos tanto da área do design, mais propriamente do curso de design em multimédia, como também da área da informática. E o que quero fazer na apresentação de hoje, na medida de possível, é mostrar-vos alguns projetos desenvolvidos no laboratório, quase todos eles desenvolvidos em processing, para serem inteiramente honestos, há um ou dois, ok, começamos em processing, mas depois fizemos noutra coisa qualquer, mas penso que é indiferente para esta apresentação, e tentar-vos explicar como é que o laboratório cresceu ao longo do tempo, como é que mudou, e o impacto de uma série de projetos no nosso desenvolvimento. E para contar essa história, até vou começar com um projeto que foi provavelmente o nosso primeiro grande sucesso, e é um projeto que antecedeu até formalmente a criação do laboratório. Nesta altura estávamos a pensar criar um laboratório, estávamos precisamente a começar o nosso trabalho no domínio da visualização de informação. Nessa altura havia um aluno meu, curiosamente vindo de informática, mas um excelente designer, conforme se veio a verificar mais tarde, que estava realmente interessado na visualização de informação, e por algum motivo estranho resolvemos tentar visualizar o declínio dos impérios, dos quatro maiores impérios marítimos, o que inclui o Império Português. Eu vou-vos mostrar o vídeo e vou tentar explicar o que é que está a acontecer ao mesmo tempo. Ok, o vídeo está a passar, eu aqui não consigo todo ver, vou tentar virar sem estragar o som. A ideia foi fazer uma representação extraordinariamente abstrata daquilo que estava a acontecer. Cada um dos objetos que vocês estão a ver, a área de cada uma, vamos chamar de esferas, ou se preferir em blocos, a área representa a quantidade de território retida por cada um daqueles impérios em determinado momento do tempo, que vocês podem ver aqui no canto inferior. É sobre o declínio dos impérios. Portanto, nós apenas representamos a perda de territórios. Quando algum império conquista alguma coisa, isso não é representado. É um estilo de representação extraordinariamente simples, isso seria extraordinariamente minimalista, isso acabaria por marcar grande parte dos nossos trabalhos, apesar que vou-vos mostrar logo a seguir um exemplo oposto. A escala de tempo não é linear, portanto, nas alturas em que não acontece nada, o tempo avança mais rapidamente, como se estivéssemos a contar uma história e estivéssemos a dizer muito tempo mais tarde, ou algo desse género. Quando começam a acontecer montes de coisas, então o tempo abranda para contarmos isso com maior detalhe. Vocês estão a ver, sensivelmente, 300 anos de história, de uma forma muito rápida, muito condensada. E com um bocadinho de sorte, se eu conseguir roubar isto até onde ponto quero. Vamos ver, por exemplo, nesta altura, isto é algo que eu não tinha percebido, que o Império Britânico, em determinada altura do tempo, era muito superior em tamanho a todos os outros. Um bocadinho mais à frente, também vão reparar que se pararem o vídeo, no momento correto, Portugal sai o maior império marítimo de todos. Estamos em 1940. Isto é a altura, começa a altura do pós-segunda Guerra Mundial. Como é evidente, o Império Britânico ali vai começar a perder uma série de territórios. Mas aquilo que eu acho mais surpreendente é o que vai acontecer agora com o Império Francês, que se repararem, num período de um ou dois anos, perto de todas as suas colónias, nomeadamente as colónias africanas. Este processo de descolonização foi um caos total e grande parte, na minha opinião, e isso é confirmado por alguns historiadores e alguns políticos, na minha opinião, grande parte dos problemas que vocês veem hoje em França deve-se precisamente a esta explosão autêntica num período de dois anos que não deu tempo a ninguém, nem aos países africanos, nem à França, para se adaptar. Também vão reparar que Portugal acabou ali de perder Macau e isto é o fim da simulação e antes que perguntem, sim, nós sabemos de que lado é que Portugal fica relativamente à Espanha, temos perfeita consciência que está do lado errado. Tudo o que estiveram a ver é um programa em processing, com molas, com colisão entre partículas e por aí a fora. É uma simulação, não é determinista. Às vezes Portugal fica do lado direito de Espanha, às vezes fica do lado esquerdo. Porquê é que muitas vezes fica do lado direito? Porque perdemos Macau. Quando se perde um território, o império é puxado na direção desse território. Portanto, como perdemos Macau, somos puxados para a direita e depois, quando estamos a tentar voltar à nossa posição, como do costume, os espanhóis estão lá para estorvar. Esta piada funciona melhor em Espanha. Gostam bastante disso. Mas, enfim, este foi o nosso primeiro sucesso. Não estávamos a contar. Teve um impacto enorme. Houve uma altura. O vídeo tem várias versões do vídeo. Todas as tomadas ultrapassam um milhão de visualizações. Para a nossa grande surpresa, se comprarem alguns manuais escolares portugueses, encontram lá links para o vídeo. Nunca ninguém nos pediu autorização, mas, epá, há vontade. Não há problema absolutamente nenhum. Mas foi extraordinariamente gratificante percebermos, numa altura muito inicial, com poucos recursos e muito pouca experiência, que fazendo coisas simples, bem desenhadas, coisas que não são demasiado complexas, podíamos atingir um público muito vasto. E, portanto, isto iniciou, ao fim e ao cabo, uma área de investigação que nós chamamos casual visualization. Não são visualizações científicas, não são visualizações super sofisticadas, são visualizações, digamos, para o grande público, seja lá o que isso significa, que qualquer pessoa pode desfrutar e qualquer pessoa pode aprender alguma coisa com isto. Bem, evidente, nós gostamos destas coisas simples, mas, a verdade seja dita, mais uma vez, eu sou engenheiro informático e gosto de pirotecnia computacional. E não tenho problemas absolutamente nenhum em admitir-o. Outro dos nossos sucessos nessa altura foi precisamente esta visualização que eu vos vou mostrar. O que vocês estão a ver é um dia de tráfego em Lisboa. Na prática é um mês, mas nós tivemos que o dobrar várias vezes e fazer as médias de maneira a representar isto tudo num dia. A cidade aumenta ao longo do dia, expande-se e contrai-se em função da velocidade do tráfego. A ideia é que quando o tráfego é mais intenso, quando há filas, quando eu não consigo mover-me à velocidade desejada, as coisas, de certa maneira, ficam mais longe, porque eu demoro mais tempo a lascar. Portanto, temos esta expansão e esta contração da cidade ao longo do dia e esta representação da cidade, principalmente do lado direito, que, pelo menos era essa a ideia, é vagamente semelhante a veias ou pulsar de um coração ou algo desse género. Por algum motivo, quer dizer, eu até sei por que motivo, como isto foi feito em colaboração com o MIT, isso automaticamente deu-nos uma visibilidade mediática maior, pelo menos em termos internacionais, e também penso eu que foi a primeira vez que nos caracterizaram um artefacto nosso como sendo visualization porn, que eu, por acaso, acho que é bastante adequado. Tudo isto tem uma natureza um bocadinho pornográfica, no sentido de ser um bocadinho in your face, os dados espalhados não têm utilidade nenhuma, é só mesmo uma pirotecnia computacional, de qualquer maneira. também foi um sucesso e também é dos projetos que acaba por marcar o nosso desenvolvimento. Passando muito para a frente, como eu vos falei no início, eu gosto de coisas inspiradas na natureza, gosto de computação evolucionária, gosto de evolução das espécies, e isso, todo este conjunto de truques, todo este background, acaba de forma direta ou indireta por influenciar os meus alunos e levar os meus alunos para caminhos que, se calhar, não são muito promissores. Ou são, não sei. E eles parecem satisfeitos. Ou mentem bem. Não me interessa, no fundo. Ora, muito bem. Eu hoje vou perder algum tempo com... ou dedicar algum tempo a este projeto, ao Photogrowse. É dos projetos que eu mais gosto e a dos projetos, que eu acho que é interessante, principalmente porque permite explicar como é que nós podemos partir de uma coisa extraordinariamente simples, indo, construindo, em cima de tudo isto, e acabar por produzir um artefacto final, um produto, um software, que me parece bastante completo e bastante interessante. Ora, muito bem. Como é que tudo isto começou? Todo este programa começou na Artec, há uns anos atrás. Foi uma Artec, penso eu aqui em Braga ou em Guimarães, onde, por algum motivo, eu estava extraordinariamente aborrecido. Estava aborrecido. Estava na conferência, mas não me estava a apetecer. Que eu... Enfim, tinha ouvido uma ou duas palestras, mas a verdade é que aquilo era chato. Um informático quando está aborrecido programa, que é uma coisa algo deprimente, mas foi o que me aconteceu. E comecei... Na altura, por acaso, nem sequer era particularmente fluente em Processing, mas comecei a bater código e numa tarde tivemos uma primeira versão de um software, que eu já vos vou explicar a seguir, que basicamente é mais uma vez um filtro. Toda a ideia era inspirada no comportamento de formigas, o que eu sei que pode parecer uma coisa estranha para vocês, mas as formigas são um animal fascinante, principalmente para alguém que trabalha em inteligência artificial. O motivo pelo qual são fascinantes é porque têm uma inteligência muito diferente da nossa. As formigas individualmente são animais extraordinariamente limitados. Um bicho estúpido nem sequer consegue sobreviver sozinho, mas quando vocês pegam em milhares de formigas e têm uma colónia, a colónia em si, se olharem para a colónia como sendo um organismo, é um organismo extraordinariamente inteligente, consegue sobreviver ao longo do tempo, consegue resolver problemas, consegue arranjar comida, tem uma estrutura hierárquica extraordinariamente interessante e tudo isto funciona de uma forma totalmente descentralizada. Portanto, é um exemplo de inteligência coletiva muito interessante e lá está, para alguém que trabalha em inteligência artificial, é bem mais simples imitar uma formiga do que imitar um ser humano, o que também ajuda um bocadinho. Portanto, a ideia era tirar estas, inspirarmos no funcionamento das formigas e na forma como as formigas procuram comida e por aí fora, mas também não seguir isto demasiado ao longo. A ideia que surgiu na altura é, ok, temos formigas, as formigas vão viver num meio ambiente, neste caso numa fotografia, ponho lá as minhas formigas em cima da fotografia, se é um meio ambiente as formigas têm que se alimentar de alguma coisa, isto parece mais ou menos evidente, também me parece mais ou menos evidente, não me perguntem porquê se vão se alimentar de alguma coisa, vão se alimentar de luz, porquê? Epá, porque se alimentar de uma coisa que é escura não faz muito sentido, pelo menos para mim, portanto, as formigas vão alimentar-se de luz, se estão a alimentar de luz à medida que se vão movimentando em cima desta fotografia vão retirando luz da fotografia e ao mesmo tempo enquanto andam para lá a movimentar-se de um lado para o outro, as minhas formigas são, tenho um bocadinho de medo de dizer isto numa faculdade pelas artes que são artistas, ok? Portanto, vão ter que pintar noutro canvas completamente diferente e é basicamente isso que elas fazem. Temos as nossas formigas e pena não ter um rato, têm uma série de sensores, conseguem olhar para a frente ou para trás ou para o lado, isso é outra conversa, percebem em que sentido é que há mais luminosidade ou menos, isso é outra questão e movimentam-se. À medida que se movimentam vão deixando um rasto, porquê? Porque vão comendo comida e também, à medida que vão comendo como são artistas e gostam de se exprimir artisticamente, vão desenhando noutro canvas e deixando uma imagem. E eu posso-vos mostrar isso a correr, espero eu. Ok. Começou agora a simulação, é um bocadinho creepy, de um lado tem o ambiente, do outro lado tem a imagem a ser gerada com estas formigas totalmente programadas à mão e acreditem ou não isto que eu estou a mostrar foi feito literalmente numa tarde. Ok, é capaz de não ser bem esta versão mas é mais ou menos isto. Não fazia muito mais do que isto pelo menos mas foi relativamente rápido. Isso é a grande vantagem para mim já que estamos a falar de Processing para mim é a grande vantagem de Processing. É uma linguagem interessante de prototipagem, é uma linguagem em que eu consigo obter resultados muito rapidamente, consigo obter feedback visual e isso permite-me construir um protótipo muito mais rapidamente do que as linguagens que eu, por exemplo, tendia a utilizar, se eu sei, se é mais mais, Python, Lisp e outras coisas. Por acaso, Python nunca usei muito mas Lisp usava, enfim, não interessa, coisas de informático mas são todas linguagens que me exigem muito mais tempo para eu chegar a um produto final. Processing não permite-me chegar a um protótipo rapidamente. O que é que aconteceu ao Photo Growth? Bem, como é evidente, tudo isto é muito bonito mas corre-se uma vez, corre-se duas vezes e perde o interesse. Portanto, o Photo Growth passou por mil e uma etapas de desenvolvimento que eu não vou massacrar-vos com isso e na etapa atual é um sistema evolucionário ou seja, as formigas não são aquelas formigas as formigas vão ser evoluídas ao longo do tempo evoluem com características diferentes por exemplo, imaginem quero uma formiga que desenhe com traços muito largos ou algo desse género posso fazer isso e tem um genótipo que permite evoluir as suas características podem olhar para trás podem olhar para a frente podem olhar para o lado podem depositar mais ou menos tinta menos ou mais transparente etc. essas coisas todas Ok, tenho este sistema evolucionário para evoluir formigas mas agora das duas uma ou pego nos meus alunos e ponho-os lá outra vez a dizer o que é que gostam e portanto há um utilizador a avaliar tudo isto e os alunos vão ter lá que passar horas até porque a simulação das formigas demora algum tempo como não era propriamente execuível termos uma pessoa a avaliar isto não funciona aos mais variados níveis o que se tentou fazer e o que se fez foi desenvolver uma interface isto é um trabalho do Tiago Martins que por acaso hoje não está cá porque está a dar aulas e também está a terminar o doutoramento foi desenvolver esta interface e eu nesta interface o que é que isto me permite fazer permite-me especificar quais são as características que eu quero que eu quero nas minhas formigas pode-me dizer quero que as minhas formigas exibam este comportamento ora ali no canto superior esquerdo posso dizer o número médio de formigas que eu quero no meu canvas depois no segundo ícone posso dizer a quantidade média de tinta que eu quero no meu canvas no terceiro ícone é a coverage indica-se eu quero que as minhas formigas se espalhem pelo canvas todo ou se fiquem só numa zona ali o quarto item é a distância percorrida eu posso dizer ok eu quero que uma formiga morra no mesmo sítio onde nasceu ou quero que ela faça uma grande viagem portanto vai morrer num sítio completamente diferente e depois tenho todas estas estatísticas malucas posso dizer ok quero especificar o comprimento médio dos trails de cada uma das formigas o desvio padrão dos comprimentos por exemplo dizer ok quero que algumas formigas façam percursos muito pequenos outras façam percursos grandes posso especificar se quero que vivam muito tempo ou pouco tempo se quero que haja variações no tempo de vida ou não posso especificar a largura média de cada um dos traços o desvio das larguras médias de cada um dos traços por exemplo se tiver um desvio de larguras médias muito elevado significa que vou ter traços muito finos mas também traços muito grossos as variações de largura ao longo de cada traço portanto cada traço de cada formiga não tem que ser todo do mesmo tamanho pode ir variando ao longo de tempo o desvio padrão do desvio padrão de não sei o quê depois tudo que tem direito à direção se quero que elas se movam em linha reta se quero que elas andem em curva se quero que elas mudem em direção muito frequentemente por aí fora cá embaixo tem mais uma série de ícones que só um deles é que funciona bem os outros são lixo absoluto não fazem nada ou melhor fazer fazem mas acabam por não ser minimamente úteis e é basicamente isso que eu consigo fazer nesta interface especifico aquilo que quero a seguir deixo o programa correr ele vai me gerar milhares e milhares e milhares literalmente de espécies de formigas até encontrar uma ou mais espécies de formigas que se aproximam deste comportamento que eu especifiquei onde eu sou utilizador e nessa altura vocês têm coisas deste género aqui vocês estão a ver no canto superior esquerdo a imagem original e depois cada uma das outras imagens é gerada por uma espécie de formigas que por sua vez cada uma dessas espécies de formigas é uma de milhares de espécies de formigas geradas numa RAM evolucionária com uma função objetivo diferente assumo que ali o primeiro caso tenha dito ok, queremos uma coisa que se move em linha reta no segundo caso provavelmente foi outra coisa completamente diferente tudo isto está num artigo mas eu não me lembro das funções de fitness de decor é totalmente impossível e algumas delas nem sequer fazem grande sentido era só o utilizador a experimentar e a tentar compreender a interface a partir do momento que vocês têm isto podem repetir a experiência podem pensar um bocadinho melhor nas coisas podem refinar as vossas funções de fitness eu gosto particularmente deste resultado aqui no canto inferior esquerdo a tentativa aí eu gosto porque é daquelas tentativas mais ou menos bem sucedidas mas com o resultado um bocadinho eu tenho que esperar a ideia era criar alguma coisa que fosse um esboço parecesse um esboço se eu quero um esboço à partida não posso ter muitas linhas quero que a imagem se aproxime do original o mais possível mas com um número de linhas relativamente pequeno portanto uma complexidade muito baixa ao mesmo tempo não vou querer uma coisa só com linhas retas porque isso não funciona portanto também vou permitir que mude mais ou menos tamanho e não vou permitir grande diversidade em termos de traços e curiosamente isso é suficiente para gerar algumas imagens deste género algumas são bem sucedidas outras não são bem sucedidas ao mesmo tempo também vou ter que dizer ok vai ter que cobrir o canvas todo etc mas isso consegue-se fazer e depois repetimos isto várias vezes e portanto conseguimos fazer aqui estou-vos a mostrar aqui ao fim e ao cabo o resultado de 15 randos o que é que é realmente interessante no meio disto tudo mais uma vez na minha opinião que eu na prática não estou a evoluir imagens o resultado não são as imagens o resultado são as espécies de formigas eu estive a evoluir formigas este tempo todo e agora tenho estas espécies de formigas e nada me impede de pegar numa destas espécies de formigas e aplicá-la a outras imagens e isso é que torna a coisa verdadeiramente interessante portanto eu posso pegar numa espécie de formigas por exemplo naquela espécie de formigas evoluída naquele ambiente naquela cara e aplicá-la a uma infinidade de outras imagens e se as coisas correrem bem como as formigas são daquela espécie e aquela espécie têm um comportamento específico o efeito que eu obtenho numa imagem vai-se replicar em outras imagens e eu vou manter uma certa coerência estilística que era uma das hipóteses que nós tínhamos mas que faltava confirmar como é evidente isto chega a uma altura que os pixels são muito bonitos mas os gráficos vetoriais são mais engraçados e agora as coisas começam-se a complicar um bocadinho tudo isto estava a ser feito em processing quando nós queríamos simular o comportamento estava e está quando queríamos simular o comportamento das formigas e desenhar no canvas basicamente o que nós estávamos a fazer era traçar elipses com uma determinada transparência à medida que elas se movem vou variando também o tamanho e portanto no fundo um traço é algo daquele zero uma sequência de elipses isto é interessante mas como vocês devem calcular imaginem que nós queríamos abrir um pdf com estas elipses todas no Adobe Illustrator acertei não foi? provavelmente vão ter problemas e não é muito útil porque se eu quiser manipular as linhas vou ter que manipular cada linha cada uma das elipses não posso manipular a linha como um todo portanto era preciso fazer alguma coisa em cima disto e é precisamente isso que faz este modo nós temos um módulo digamos de rendering final que nos permite trabalhar as propriedades da linha a primeira coisa que faz é transformar estas elipses todas em algo deste género acabaram as elipses agora são mesmo linhas são linhas de espessura e transparência variável que se podem auto-interceptar se experimentarem a fazer isso diretamente no Illustrator vão verificar que não conseguem aquele efeito de transparência quando uma linha se sobrepõe a ela própria não é fácil de conseguir no Illustrator na prática tem que quebrar aqui o Windows isto permite-nos fazer isto e depois já que temos uma linha também podemos controlar o stroke a transparência a cor e todas essas coisas isso dá-nos um grau adicional de controle sobre o artefacto final sobre as imagens eu vou-vos mostrar um pequeno vídeo para tentar explicar-vos para vocês verem minimamente como isto funciona e pena estar tanta luz isto são as formigas a desenharem no ecrã já foram envoídas estão a desenhar uma imagem e eu penso que haverá um zoom esta portanto na prática aquilo que vocês estavam a ver desenhado são conforme eu vos expliquei montes e montes e montes de elipses depois nós podemos passar isto por aquele módulo de rendering final acabaram-se as elipses ficam com linhas não não fica exatamente igual mas fica suficientemente próximo e a partir do momento que tenho linhas usando aquele mesmo módulo eu posso controlar todos os efeitos sobre as linhas posso retirar-lhes a transparência posso acrescentar strokes posso manipular cores por exemplo estas imagens que eu trouxe são quase todas a preto e branco mas podia pegar numa imagem a cores e transformá-la a preto e branco e por aí foi como é evidente nós temos variedíssimas espécies e dependendo das espécies temos um efeito final completamente diferente por exemplo só para para verem algumas das variações ok isto por acaso esta espécie não é evoluída esta é das primeiras espécies foi construída e parametrizada à mão e ainda hoje aguardamos por acaso dá um bocado de trabalho para correr porque só corre numa versão antiga do programa e depois temos de fazer uma série de truques para conseguir fazer o rendering final e se calhar é tudo que eu tenho de vos mostrar sobre este vídeo criamos múltiplas imagens algumas mais interessantes outras menos interessantes eu tenho aqui fizemos também uma aplicação para o Instagram isto é a altura em que eu não posso dizer que isto é um bot portanto é uma pessoa temos uma pessoa que sempre que vocês fazem um post tiram uma fotografia fazem um post usando a hashtag instant ao fim de algum tempo reconhece tem primeiro que seguir o bot aliás a pessoa porque se não obviamente não tem acesso às vossas imagens passado um bocado quando há tempo de CPU acaba por renderizar a vossa imagem usando uma espécie de formiga evoluída nesta altura a pessoa está de férias teve um pequeno problema da parade está de férias mas daqui a uns tempos eu depois deixo-vos o link em algum sítio daqui a uma semanazita ou algo assim já está de volta e podem experimentar se quiserem ou podem consultar o perfil e ficar a ver algumas coisas desde já não faço a mínima ideia do que é que tenho neste slide aquele slide não devia estar portanto esqueço como é que nós fazemos fazemos muitas mais coisas e assumo coisas até mais interessantes para vocês não faço a mínima ideia uma das coisas trabalhamos com designers uma das coisas que os designers gostam e ainda bem é de livros e de capas de livros e houve uma altura é um tema recorrente volta meia volta nós fazemos isto é ok vamos desenhar capas de livros e vamos desenhar as capas baseadas no conteúdo dos livros ou seja a capa é uma visualização do conteúdo do livro isso não é muito evidente neste caso apesar que se eu mudar o texto a capa também muda mas é por exemplo mais evidente neste caso que são capas muito simples a dimensão de cada um daqueles blocos é proporcional basicamente ao tamanho de cada um dos capítulos fizemos mais milhares de experiências mas esta é a que ficou continuamos muito interessados em visualização de informação temos inúmeros projetos eu gosto particularmente deste chama-se um ecossistema político-empresarial toda a informação que é usada neste projeto é informação pública basicamente representa não sabia que isto já estava a correr representa as ligações existentes entre políticos que ocuparam cargos de poder e grupos comerciais tipo alguns bancos algumas empresas e por aí fora representam de uma forma extraordinariamente abstrata portanto cada grupo empresarial é um daqueles círculos os políticos são estes animaizinhos são animais políticos trabalhadores andam de um lado para o outro ali a contribuir para o sucesso dos bancos e podem clicar em cada um dos bancos e ver por um lado todas as empresas por exemplo do BCP todas as empresas que pertencem a este grupo mas também todos os políticos para lá passaram e como? Isto tem algum tempo foi só PSD PS CDS talvez Partido Comunista acho que não são cinzentos quando não está eliminado acho que já não me lembro muito bem de qualquer maneira todos os dados são públicos nós optamos por esta representação um bocado estranho porque apesar dos dados serem públicos e que nós não escondemos os dados a verdade é que não são dados tão acessíveis quanto isso portanto enquanto por exemplo na visualização dos impérios nós criamos uma coisa muito clara muito transparente porque era esse o ambiente que nós queríamos aqui criamos uma coisa um bocadinho mais obscura onde se alguém quisesse a informação ia ter mesmo que interagir com os políticos e tentar perceber o que é que estava a acontecer há outras decisões de design interessantes por exemplo se vocês forem à página clicam em cima de um político com o rato podem tentá-lo matar arrastá-lo etc fazer o que quiserem com ele quando o largarem ele volta à sua vidinha e não há nada que vocês possam fazer sobre o assunto e isso também é determinado a forma de cada um dos políticos depende das suas propriedades o tamanho do corpo etc tudo isso depende do número de empresas pelo qual passou e por aí fora e já agora o inseto assim aí há uma escolha clara e consciente nós não queríamos um inseto que não se parecesse com nada portanto se vocês quiserem olhar para aquilo e ver ali uma formiguinha trabalhadora que está a ajudar todas as empresas perfeitamente tranquilo se quiserem olhar para aquilo e ver vermes ou baratas que andam ali a fazer coisas porcas também é a vossa interpretação tudo isso está na vossa cabeça não está a mais lado nenhum o mais alerente deste projeto são os comentários por exemplo há uma pessoa a dizer adorei a forma como quando um político aterra numa empresa como é que ele se contrai com ele não é tudo na tua cabeça o tamanho do circo é exatamente o mesmo nada mudou pisca mas mais nada do que isso não alteramos o tamanho do circo os comentários têm sido interessantes a resposta na altura também foi muito interessante houve uma altura que tínhamos cerca de 5 mil visualizações por dia no período de Natal o que é realmente muito e saíram nos jornais uma série de notícias sobre isto e eu faço sempre questão de explicar que também havia uma capa do público do suplemento semanal em que a capa daquele segmento era precisamente com este projeto a notícia estava feita a entrevista estava dada a obra também e depois não foi publicada por acaso até é engraçado mas falando de outras coisas isto é o tipo de projetos que eu acho montes de piada porque é uma das poucas vezes que nós podemos ter um impacto direto e cumprir algum papel social no âmbito de um laboratório de investigação se pensarem bem num laboratório de investigação com as características do nosso muito virado para a informática isso não é tão evidente quanto isso assumo que numa faculdade de belas artes toda esta intervenção social seja muito mais fácil e muito mais facilitada e muito mais bem vista num departamento de informática não é necessariamente assim outras coisas são designers gostam de letras e como trabalham comigo evoluíram letras neste caso o projeto Evotype deixem ver se eu tenho um videozinho a ideia era ok podemos desenhar um conjunto de formas a ideia até era mais imaginem eu ponho aqui as minhas chaves o meu telemóvel mais uma caneta tirava uma fotografia e agora vamos construir letras com estes objetos a forma como construímos letras com estes objetos é precisamente criando um algoritmo evolucionário e um algoritmo evolucionário que tenta encontrar uma forma de combinar os objetos de forma a produzir letras a forma como se compara é precisamente aquilo mais interessante vocês podem fazer uma comparação direta comparar basicamente pixel a pixel ou podem fazer algo mais sofisticado por exemplo usar uma rede neuronal treinada para conhecer caracteres e ver deixar essa rede neuronal classificar as coisas e portanto por exemplo quando uma rede neuronal consegue perceber que aquilo é um A está perfeito é um A isso é bastante interessante se vocês virem ali naquele canto em que tem só um traço o Z é representado apenas por um traço basta um traço para a rede neuronal ter a certeza absoluta que é um Z portanto tudo o resto é desnecessário isso é muito interessante porque há um contraste enorme entre a forma como nós vemos e a forma como uma rede neuronal vê e isto permite-nos perceber algumas dessas diferenças gostamos de fazer coisas com letras fazemos muitas coisas com letras uma das coisas mais recentes é o letter species que mais uma vez tem a ver com letras com evolução mas também não está a correr talvez esteja com ter letras que são reativas e que eu consigo manipular mas que também reagem ao som e que se deformam e que se contraem e que mudam a sua aparência em função do input sonoro este vocês conseguem experimentar e conseguem experimentar online a página ainda existe e está perfeitamente funcional portanto se forem à página do laboratório depois encontram uma página para aqui que vos permite experimentar e testar com isto e podem escrever o que quiserem mudar as características e falar ao microfone e essas coisas todas depois da apresentação eu também vos posso mostrar como evidente muitos designers gostam de fazer cartazes isto não é nenhuma novidade e neste caso são cartazes tipográficos feitos por Sérgio Rebelo e são feitos de forma totalmente automática o que pode parecer simples mas não é tão simples quanto isso penso que o Sérgio é capaz de falar sobre isto hoje à tarde fazemos outro tipo de coisas por exemplo retratos tipográficos aqui o desafio era ok vamos tirar uma fotografia e vamos representar essa fotografia com letras conforme vocês podem ver aqui de forma a reproduzir a imagem original ou aliás de forma a produzir uma face que é reconhecível como sendo a cara daquela pessoa e também vamos construir na prática as letras são retiradas de um poema que depois é representado na parte de baixo e daqui a suponho eu um mês dois depende da obra estará instalado na fundação Cupertino Miranda na torre literária continuamos a fazer muitos projetos que eu assumo que não sejam muito do vosso interesse mas são projetos de visual analytics neste caso são as vendas da SONAI do grupo SONAI as vendas registadas nos vossos cartões de continente e sim nós tivemos acesso àquilo tudo e são dados absolutamente fantásticos basicamente ok eu estou a ficar sem tempo mas vou dizer isto não mesmo basicamente há 6 milhões de cartões de continente em Portugal ativos o cartão é partilhado por um agregado familiar e tipicamente não é um cartão individual isso significa quase todos os portugueses têm um cartão continente e usam portanto é preciso é possível fazer um retrato do país através das compras no continente vocês conseguem perceber quais são as zonas mais ricas do país conseguem perceber quais são as zonas mais pobres do país quando houve a crise económica vocês conseguem ver isso nas compras do continente em certas zonas em Sintra não tudo bem sério não é uma piada não é uma piada mas nas zonas mais pobres do país vocês conseguem ver coisas muito interessantes por exemplo os produtos de marca deixaram de se vender passaram a marcas brancas as proteínas desapareceram da cesta típica e por aí fora podíamos falar sobre isso uma hora mas são dados muito interessantes com muito valor e que podem ser explorados de nenhuma maneira como é evidente não são dados de livre acesso porque contém informação que dá uma vantagem comercial aqui nesta visualização que nós estávamos a decidir era uma coisa muito simples ou muito complicada onde é que se abre a próxima superfície do continente e estávamos a tentar resolver esse problema pela via da visualização e da analytics também fazemos visualizações para sistemas imunitários dados biológicos etc esta coisa muito bonita que estão a ver ali em cima é uma infecção de HIV ao longo do tempo não é tão interessante quanto isso ou melhor não é tão bonito quanto isso mas também pegamos em dados e por exemplo aqui são dados da SONAI e por exemplo tentamos fazer coisas minimamente interessantes do ponto de vista estético com eles numa exploração de metadata aesthetics porque sim porque podemos ou pegar em dados pessoais e tentar fazer precisamente esse tipo de exploração criando uma visualização mas mais uma vez é uma visualização com características que vão um bocadinho para além da clareza ou só porque podemos criar emojis o que é um bocado estúpido mas ao mesmo tempo não é se pensarem bem e demorou bastante tempo a convencerem-me que isto não era estúpido os imagens são extraordinariamente interessantes e são extraordinariamente interessantes aos mais variados níveis mas também porque carregam tipicamente um conteúdo emocional que muitas vezes falha em texto escrito principalmente em texto escrito em twitter o grande desafio aqui não é propriamente criar emojis o grande desafio aqui é criar emojis que representem determinadas coisas é criar uma representação visual para um conceito e isso se pensarem bem é extraordinariamente interessante tem tudo a ver com a forma como os simbos representam conceitos etc isto é o trabalho de doutoramento do João Cunha que vai ter a honra daqui a uns tempos de dizer então o que é que foi a tua tese de doutoramento ah, criei emojis fica sempre bem no currículo de alguém isto obviamente é o que toda a gente quer no seu currículo fazemos outro tipo de coisas por exemplo pósteres como é evidente aqui são pósteres mas são data driven portanto os padrões que estão a ver ali atrás aqueles padrões todos são basicamente performances de bateria ritmos de bateria de master classes de assumem ou grandes bateristas também fazemos pósteres generativos mas neste caso reativos aqueles olhos que vocês estão ali a ver são os olhos da pessoa que está a olhar para o póster naquele momento e portanto tentar criar aqui algum tipo de animação e tentar criar aqui algum tipo de interação tentar envolver o utilizador de outra forma ou fazer letras sim nós gostamos de fazer letras ou pelo menos faça eu o que fizer os meus alunos continuam a querer fazer letras das formas mais estranhas possíveis e eu já desisti de tentá-los convencer do contrário também fazemos coisas mais estranhas este é um dos projetos mais estranhos que é é um conjunto de coincidências isso começa assim ah e tal temos que fazer alguma coisa literalmente temos que fazer alguma coisa para o arquivo sonoro de Coimbra e nessa altura eu disse é pá se é um arquivo metemos os sons numa gaveta e pronto disso surgiu acabou o aumento era só isto disso surgiu este armário que vocês estão a ver parece um armário de casa de banho assim dos anos 80 em que todas as gavetas estão instrumentadas portanto têm sensores etc estão ligadas a um computador estão ligadas a um speaker portanto quando vocês abrem uma gaveta sai mesmo um som lá de dentro e dependendo se a gaveta está mais ou menos aberta podemos controlar por exemplo a intensidade do som portanto o volume o que permite e não isto não é piada fazer concertos ao vivo com o armário abrindo e fechando gavetas começou com uma brincadeira tem sido um sucesso e tem evoluído para coisas extraordinariamente interessantes isto é um trabalho acima de tudo do Pedro Martins do Tiago etc eu só estive naquele momento inicial ah é tal mesmo também fazemos este tipo de coisas que é uma longa história é que eu o bebê não existe tenham calma ninguém andou ninguém andou a fazer piercings em bebês aquilo é uma imagem gerada computacionalmente na íntegra é tudo gerado por computador e o desafio é gerar uma cara que nós reconhecemos como uma cara assume que toda a gente veja ali um bebê se alguém não vê tem problemas mas que o computador não consegue reconhecer como sendo uma cara isto é o tipo de imagem que engana precisamente uma rede neuronal um sistema de visão computacional pelo menos o que nós estávamos a utilizar que olha para ali e pura e simplesmente não reconhece um ser humano não reconhece uma pessoa ali podíamos falar bastante tempo sobre isto mas eu já estou sobre tempo mas mais uma vez tem a ver com o contraste entre a visão humana e a visão computacional aquilo que nós vemos e a forma como nós vemos e a forma como um computador vê e todos os problemas que isso pode levantar seria outra apresentação mas tenho que falar disto hoje em dia nós vivemos a inteligência artificial está presente em todos os momentos da nossa vida hoje em dia numa sociedade como a portuguesa podemos dizer isto com toda a certeza sempre que vocês pegam num telemóvel acabaram pegar num produto que tem mil e uma aplicações de inteligência artificial sempre que vocês utilizam uma máquina fotográfica pelo menos num telemóvel têm atrás tipicamente um sistema de visão computacional permite reconhecer caras etc sempre que vocês interagem com um computador a vossa interação está a ser mediada por algoritmos de inteligência artificial vocês não têm mínima certeza se os algoritmos com os quais estão a interagir são enfim se são honestos ou não se são se estão enviesados ou não se preferem se têm subjacentes aos algoritmos se há problemas significativos quanto à representatividade de determinados grupos não têm a mínima noção de nada disso e provavelmente se calhar alguns já pensaram nisso mas é justo dizer que a maioria das pessoas nunca pensou a resposta é não não são não há qualquer garantia que isso aconteça se tiver a vossa câmera do vosso telemóvel por exemplo para tirar uma selfie funciona bem se vocês forem brancos ou asiáticos tão simples como isso se não forem vão ter problemas experimentem atirar uma fotografia com uma câmera destas por exemplo a um casal interracial vão começar a ter problemas experimentem candidatar-se a crédito atribuído automaticamente mas mediado por um algoritmo de inteligência artificial e brinquem com alguns dos vossos padrões também vão ter problemas por exemplo a Amazon há uns tempos atrás tentou e implementou um algoritmo para fazer uma pré-seleção de candidatos a trabalharem na Amazon adivinhem o que é que o algoritmo aprendeu e como é que selecionava os candidatos é simples homens brancos já está porquê? porque foi treinado nos dados da Amazon e nos dados em que foi treinado a maior parte das pessoas a maior parte dos empregados eram homens e eram brancos o algoritmo não é mal intencionado mas se foi treinado em dados que são à partida enviesados o que vai acontecer tendencialmente é em haver um exagero dito de uma forma muito simples e provavelmente não muito científica se vocês têm uma sociedade que é por definição racista sexista etc e treinam com base nestes dados o que vocês vão ter é algo que exagera todas estas vacunas isso é visível por exemplo de uma forma muito clara nos algoritmos de visão computacional os algoritmos de visão computacional estão desenhados calibrados para brancos e curiosamente para homens porque tendencialmente foram desenvolvidos no Japão e na China e portanto os data sets continham mais brancos e mais asiáticos do que o resto e porque a maior parte dos informáticos são homens não sei se já repararam nisso isso também enviesa aos data sets portanto este trabalho inseria-se um bocado nesse contexto tenta expor as limitações dos sistemas de inteligência artificial e tentar de certa maneira despertar o interesse e despertar o tópico de certa maneira este trabalho e vou concluir com este trabalho que é o Portraits of No One que foi finalista do Prêmio Sonai Mediart do Tiago do João Correio e do Sérgio brincava precisamente com brincava entre aspas com os mesmos conceitos com a captura de imagens com as fotografias e depois com as manipulações das vossas fotografias trocando por exemplo os vossos olhos com os olhos do Miguel Carvalhais de maneira a dar origem a pessoas que nunca existiam e assim questionar as questões de identidade mas também de surveillance da interferência do poder político etc o trabalho é muito interessante pelo menos na minha opinião o que eu acho mais interessante isto é o geek que há em mim é o que está por trás do trabalho é precisamente o que não se vê é todas as coisas que foram cortadas em laser em CNC por exemplo isto é a câmera que está lá dentro que ninguém vê mas que está cortadinha toda certinha toda montada isto também foi montado no laboratório são os LEDs que iluminam a vossa cara e que também tem que ser feito de raiz isto é o mapa da exposição também desenvolvido de raiz e todo o trabalho acaba por ser muito interessante precisamente por causa de todos estes elementos que foram desenhados e construídos à medida para fazer isto só para terminar porque sei que toda a gente quer almoçar e voltando ao início o que é que é o laboratório ao fim e ao cabo o laboratório é um conjunto de pessoas isto somos nós eu não eles a meio da mudança é um conjunto de pessoas que passa grande tempo no departamento de engenharia informática porque é onde nós lá estamos basicamente a bater código a desenhar coisas no quadro fazemos coisas absolutamente parvas tipicamente sou eu como por exemplo ok vamos comprar uma bola de espelho chinesa para o laboratório e vamos pôr isto a passar porque sim porque é absolutamente genial mesmo que eu seja o único no laboratório que haja espiada a isto lamento eu a comando portanto se a mim me apetece eles vão ter que aturar também nos divertimos bastante estas fotos por acaso são Itália trabalhamos muito divertimos muito se calhar divertimos mais do que trabalhamos e é basicamente isso o laboratório nós este ano vamos organizar um Processing Community Day portanto tenho que terminar com o pós-terdício se não o João Cunha mata-me e é tudo que eu tenho para vos dizer obrigado